Fátima é descendente de uma família que tem como tradição a produção do café. Ela está na quinta geração de cafeicultores. A casa da fazenda é da mãe de Fátima, Dona Maria Elizabeth. As fotos mostram que o café faz parte da história da família. Sempre nós acordamos café, almoçamos café, dormimos café. Nós somos a quinta geração. Sempre acreditamos. O meu pai, que era de uma outra família, ele era apaixonado por causa do café. A fazenda da família tem 46 hectares plantados com café. Ao todo, são 130 mil pés. De acordo com Fátima, é preciso estrutura para a colheita. Próximo à casa, construída na década de 20, há um terreiro e também maquinários para o beneficiamento do café. A Cochupé promoveu uma grande feira de máquinas. E foi até interessante ver o movimento dos pequenos produtores comprando. E como dizia um cunhado meu, nós não estávamos comprando nem inchada. Agora nós estamos começando a animar, a investir. Hoje o café está valorizado, mas segundo a cafeicultora, durante vários anos seguidos, foi difícil manter a lavoura. Muitos financiamentos difíceis de serem pagos. A gente tinha que apertar nos custos. Muita gente deixou de adubar ou fazendo adubações mais magras do que o café necessitava. Diminuindo a produção, a produtividade. Por quê? Porque não tinha dinheiro para investir. Nem no mínimo, nem numa adubação mínima. Diante das dificuldades, Fátima explica que muitos cafeicultores acumularam dívidas. Agora, com uma nova linha de crédito aprovada pelo governo, esses produtores poderão refinanciar suas dívidas. Serão direcionados 300 milhões de reais. Um produtor poderá contratar até 200 mil reais, a juros de 6,75% ao ano. São créditos a médio prazo. Normalmente, os créditos que nós temos, você pega no início do ano e no final da colheita a gente tem que pagar. Ou então tem um ano para pagar. Agora, um crédito que te permite organizar em cinco anos, dissolver, diluir, para nós acho que vai ser muito interessante. Apesar das dificuldades dos últimos anos, Fátima conta que no final de 2009 fez investimento em mais uma lavoura com 20 mil pés. Agora, com o café melhor valorizado e com as linhas de crédito, os produtores ficam mais aliviados. O preço já está chegando em um patamar que anima a gente, depois de um ciclo prolongado de muitos anos. O preço não cobria nem o custo fixo nosso. Agora estamos melhorando e estamos vendo com esperança o aumento do consumo interno.